e fala galera tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo no canal nerds de android no vídeo de hoje galera vamos demonstrar para vocês como você diminuir a fonte do seu lgk22 beleza galera você tem aí ó você aumentou a fonte agora não sabe como diminuir certo todos os nomes aí estão enormes no seu celular certo como vocês estão vendo aqui ó o nome dos aplicativos tá tão grande que não tá nem cabendo galera aí você vai fazer o seguinte você vai vir aqui em configurações chegando a configurações você vai vir em tela tá vendo vem tela você dá um clique chegando aqui você vai vir em avançado essa opção que avançado esse vai descer e vai ter essa opção aqui galera tamanho da fonte tá vendo você dá um clique e aqui ó a gente vai ver o tamanho da fonte como vocês estão vendo a nossa aqui tá a maior que tem ó beleza você vai vir vai diminuir ó você pode deixar bem pequena no nosso caso a gente vai deixar aquela padrão ok ó vamos deixar padrão agora vamos voltar e ver a diferença olha aí galera como mudou beleza já diminuiu bastante ó nas configurações e aqui nos apps também né agora dá para ver o nome dos apps inteiro quase todos né que antes não dava para ver nenhum beleza galera então é isso esse é o vídeo de hoje como você diminuir a fonte do seu fgk22 espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilha se inscreve no canal para dar aquela força e valeu fui